Boas pessoal, mais um videozinho desta vez vou tentar fazer aqui este desafio do salto na maior distancia distancia em veiculo terrestre, vamos ver se eu consigo fazer, já estão ali 2, 1 com 28 e 1 com 1.6 vamos ver se consigo ganhar, peço desculpa pessoal estou um bocado constipado, minha voz deve ficar um bocadinho esquisita mas vamos lá ver se o vídeo fica bom eu acho que aqui é um bom sítio para fazer aquele salto, ai já está 1 com 89, ai que assim vai ser vamos lá pessoal logo de inicio conseguiu-me logo matar, tinha a policia atrás isso tudo vamos lá bora 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 vai 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 190 boa gostei vai só esperar ver se ninguém faz melhor e assim vou tentar repetir, ver se consigo aumentar ai 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 confio em que não partiu o carro tudo vamos lá vou passar aqui para a estrada o vídeo de hoje era assim um bocadinho diferente, resolvi dar uma variada assim né para não ser sempre os corridos assim hoje vai ser um desafiozinho destes ai isto aqui tentando dar lixo vamos lá vamos ver se consigo aumentar um bocadinho vamos ver se eu não caia tanto da água ai 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 pronto já perdi o controle mais 190 parece mudar pode ser que consiga ganhar eu ontem era para ter gravado também um desafio como este mas depois tivemos um pequeno problema não consegui depois no final do desafio lembrei-me que isto aqui era capaz de ser um bom sítio para fazer este desafio e todos os dias está a correr bem se aqui não vem e tal isto aqui não está mal vai 201 pessoal cada vez melhor mas o que de mim ia acontecer para cima para cima isto morras vou parar com o veículo dentro da água mas está bom pessoal 201 é quase a dobra do que está em segundo lugar está bom agora é só ver os dois meninos a ver se não passa é igual vocês haviam de um veículo em que pediu meu zentorno agora um mecânico um zentorno um zentorno um zentorno é mais rápido pode ser que eu consiga vamos lá onde é que será que o carro vai? está aqui um zentorno bonito que vocês já conhecem está simples mas para comer já está bonito vamos lá se gostarem deste tipo de vídeos assim com estes desafios não se esqueçam de dizer nos comentários que eu tenho a ser de trazer mais se vocês gostarem eu trago mais então este agora é este por acaso visto da distancia que eu tenho o que faço mas há uns que eu acho bem difíceis que eu nunca consegui ganhar só consegui ganhar este e eu fui um de andar de marcha atrás por acaso ainda não consegui ganhar mais nenhum mais do zentinho acho que não consigo assim acho que vou parar dentro do zentos e quinze oh minha nossa senhora este é o segundo carro que eu tenho dentro da água pessoal duzentos e quinze espetáculo espetáculo ai já está a acabar bom pessoal todas as vezes ganhei ganhei não ganhámos assim é que é eu espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeos não se esqueçam de deixar um likezinho no vídeo nem aqui pessoal não se esqueçam de deixar um likezinho no vídeo subscrevam se ainda não sou inscrito no canal um comentariozinho e se possível dicione aos favoritos e é tudo só fui